Oh glórias, paz do Senhor, irmão. Às vezes demora chegar o Natal, não é verdade? Aleluia, mas ele chega. Oh glórias. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. É maravilhoso sabermos que Deus tem um propósito nas nossas vidas e que neles somos mais do que vencedores. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 14. 1 João 4, 14. Este Johannes 4, 14. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho como o Salvador do mundo. Pai, queremos Te glorificar, Senhor Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado que Tu és um Deus vivo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor Deus, direcionando essa palavra, Pai. Que privilégio, Pai, podermos ser Teus filhos, Pai. Podermos, Senhor Deus, realmente receber nesse Natal, Pai. Esse presente, Pai, que nós nos lembramos, Pai, que é o Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando você fala em Salvador do mundo, nós temos muitas pessoas que, se você pega no Paraguai, Solano Lopes, ele é considerado o salvador, o libertador. Simão Bolívar, na Venezuela, San Martín, na Argentina, Francisco Pizarro, no Peru, Irmão Cortes, no México, Guilherme Normandia, na Inglaterra. E nós vemos muitas vezes essa expressão, salvador do mundo. E aqui o apóstolo João, ele diz, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho como salvador do mundo. Como é maravilhoso que nós podemos ter esse salvador. Em João, capítulo 4, quando Jesus visita Samaria, nós vemos lá que as pessoas, depois que eles tiveram, através da mulher samaritana, contato com Jesus, a Bíblia diz que eles diziam, a mulher já não é pela tua palavra que queremos, pois nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o salvador do mundo. Aleluia, aleluia. Como é maravilhoso quando vemos Jesus Cristo é o salvador do mundo. E muitas vezes nós nos esquecemos, esquecemos disso. Nós vemos muitas vezes na palavra de Deus, palavras que falam a respeito de salvador. Em Juízes, capítulo 3, temos no versículo 15, Nós temos muitas vezes visto salvadores, libertadores também na vida, mas na Bíblia vemos muitas vezes que Deus levanta libertadores. Nós temos em Juízes 3, 9, A Bíblia toda está repleta de libertadores, mas esses foram levantados por Deus. Deus é aquele, quando chega o Natal, nós nos lembramos que veio a esse mundo, não um libertador, não um conquistador, mas sim o salvador, o libertador, o conquistador das trevas, aleluia. E Deus, ele consegue operar nas nossas vidas, porque nos libertou do mundo da morte, nos libertou do mundo das trevas. E nós podemos andar com Jesus, andar na sua presença, saber que ele é um Deus vivo. Qual é a característica de pessoas que tem Jesus como Senhor e Salvador? As pessoas que no Natal verdadeiramente perceberam que Jesus nasceu. Não só que ele nasceu nesse mundo, mas que ele nasceu de novo em nossas vidas. E eu vejo algumas características de pessoas que tiveram um verdadeiro Natal espiritual. Ou seja, Jesus nasceu neles. E quando nós olhamos, eu vejo no Salmo 100, é um dos Salmos que eu vejo muito presente, a presença de Deus. Ele fala, Quando olhamos o verdadeiro Natal, quando olhamos o verdadeiro libertador, nós vemos algumas características de pessoas que foram impactadas, que foram salvas, que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. A primeira característica nós temos é adoração. Louvor e adoração. A pessoa que tem Jesus Cristo no seu coração, que teve um verdadeiro Natal, ela tem adoração como um moto de vida, tem louvor como um princípio de existência, tem cantar ao Senhor como um respirar. É uma coisa natural. É natural você louvar ao Senhor. É natural você glorificar a Deus, não só pela salvação, não só pelo que ele tem feito, mas pelo que ele é. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o Deus que virou homem, ele é o Deus que se esvaziou, tomando torma de servo, de escravo. Ele, todos os atributos que Deus tem, que são tantos maravilhosos, ele foi destituído e se tornou homem, por amor a nós. Isso é o motivo de louvarmos, de glorificarmos a Deus. Uma outra característica é agradecimento. Ele fala aqui em relação a nós realmente celebrarmos com júbilo, todos cultuarmos ao Senhor, apresentarmos a Ele. Nós temos aqui uma canção de gratidão e dar graças, agradecer, é uma constante no livro dos Salmos, é uma constante nos Evangelhos, é uma constante nas cartas de Paulo, de sermos gratos, de sabermos que gratidão é um atributo que nos identifica como filhos de Deus. Muitas vezes esquecemos essa gratidão, esquecemos de ser gratos. Uma terceira característica é alegria, alegria do Senhor, que é a nossa força. E ele fala aqui nos Salmos, geralmente cultuarmos ao Senhor com alegria. A alegria é uma marca do Filho de Deus, alegria é um acompanhamento daqueles que creem no Senhor, alegria é um caráter de Cristo na vida das pessoas, louvor, agradecimento, alegria. E uma quarta característica é dar glórias a Deus. Tudo que somos, tudo que temos é graças a Ele. E nós realmente glorificarmos a Deus. E essa é uma característica quando o verdadeiro Natal se fez dentro de nós. É de nós louvarmos ao Senhor, de nós realmente estarmos dando agradecimento ao Senhor, de nós nos alegrarmos no Senhor. Mas em quarto lugar, de darmos honra ao Senhor. É só Ele, só por Ele, é glórias a Ele. Se algo existe nas nossas vidas, é por causa dEle. E uma quinta característica que eu vejo muito presente nas pessoas que realmente têm o Natal dentro de si, é a paixão pela casa do Senhor. O salmista fala no Salmo 23, no final do Salmo ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por para sempre, por todo o tempo. Paixão pela casa de Deus. É uma coisa que foi despertado em mim por uma pessoa, se eu for admitir hoje, isso ia tirar o meu orgulho masculino, mas de uma pessoa que sempre tem paixão pela casa de Deus. Eu tenho acompanhado, já estou há alguns anos a mais aqui na Terra, eu tenho acompanhado que as pessoas que têm paixão pela casa de Deus, que Deus abençoa o seu legado, que Deus abençoa os seus filhos, que Deus traz a continuidade do Evangelho. Muitas pessoas, elas têm, não têm mais essa paixão pela casa de Deus, e nós vemos que eles ainda conseguem manter o cristianismo, mas não mais a sua família, não mais os seus filhos. Quando a casa de Deus não é mais prioridade na sua vida, o Evangelho vai desfalecendo dentro da sua casa. E você não consegue mais permanecer na presença de Deus, na sua posteridade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3, ele fala a respeito, ele queria visitá-los, ele fala no versículo 14, mesmo esperando encontrá-te em breve, escreva essas coisas para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e alicerce da verdade. O apóstolo Paulo, ele fala não só da casa de Deus como algo em questão espiritual, mas algo em questão física. É a casa de Deus. E se você quer ser abençoado, a casa de Deus é uma primazia, é uma prioridade. E o Natal, você pode perceber, uma pessoa pode estar distante o ano todo, mas no Natal, algo puxa ele para a casa de Deus. Algo puxa você para a casa dos seus pais, não é verdade? No Natal, ele nos traz de volta a casa do pai. Aleluia! Eu lembro de uma testemunha muito linda de uma mulher que tinha sido distanciada da casa de Deus, também por causa da pandemia, e falou, não, agora ela estava sendo promovida. E, de repente, ela recebeu um laudo de uma enfermidade muito grave. Eu lembro, ela veio aqui, casa do Senhor, chorando, e Deus fez a obra, ela hoje está curada. Ela falou, pastor, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi essa enfermidade. Ela me trouxe de volta à casa do pai. Sabe, irmão, muitas vezes nós não entendemos por que somos desprovidos de bênçãos, por que o amor esfriou, por que não temos mais contato. É porque nós nos afastamos dessas primazias de Deus, que é nós realmente sermos pessoas que louvam ao Senhor, pessoas que dão graças ao Senhor, pessoas que têm alegria no Senhor, pessoas que realmente glorificam a Deus, e pessoas que têm paixão pela casa de Deus. Nós, quando começamos a andar na presença de Deus, Deus opera em nossas vidas, e Ele faz andar-os na sua presença. Em Gênesis, capítulo 41, 45, nós temos José, que ele salva o Egito de uma fome de pão. E quando ele consegue salvar, no final dessa campanha, o rei, o faraó, ele dá o título de Zafenatipaneia, que significa salvador do mundo. José, ele salvou o trigo, para que o mundo pudesse ter pão. Jesus é o pão da vida. A Bíblia relata que Jesus nasceu em Belém. Belém é a casa do pão. Na casa do pão, o pão, Jesus, que é o pão da vida, veio a esse mundo. Mas a casa do pão não tinha lugar para o pão. Ele veio aos seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam. Aleluia. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Natal, irmão. É Natal, irmão. Que data melhor seria para voltar à casa do pai do que no Natal? Realmente voltar à sua graça, realmente voltar à comunhão. E novamente voltar ao amor. Ao amor que faz com que nós andemos na presença de Deus através de humildade. O orgulho faz que nós nos separemos, que nós nos distanciamos, que nós nos isolemos, que nós não precisamos de ninguém. A humildade faz com que eu diga eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus que faz a obra. Desejo a você um Natal abençoado. Um Natal de volta aos princípios de Deus. Um Natal de volta à adoração e louvor. Um Natal de volta ao agradecimento. Um Natal de volta à alegria. Um Natal de volta a glorificar ao Senhor. Um Natal de volta à casa do Senhor. Um abençoado Natal em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, querido Deus. Muito, muito obrigado, Senhor Deus. Senhor, chegou de novo a época que nós festejamos Natal. Que nós nos lembramos assim tão real, Senhor Deus, do grande milagre que aconteceu, que Jesus Cristo veio aqui nesta terra. Ele que é o pão da vida, Senhor, que veio, Senhor, para salvar a humanidade. Senhor, muito, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada salvação. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra é viva, verdadeira. Que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E Tu conheces, Senhor, cada situação, cada coração, cada vida, Senhor. E, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que quer que nós tenhamos, Senhor Deus, esse encontro vivo, esse relacionamento contigo. Que Jesus possa nascer dentro do nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, aqueles que já Te aceitaram. Pai, mas para que nós possamos ter esse coração cheio de adoração, cheio de glória, cheio de louvor, cheio de adoração. E não esquecemos de amar a Tua casa, amar os irmãos ao nosso lado, Senhor. Estarmos na Tua presença, Senhor, que seja visível. Que tivermos um encontro contigo, que não são mais os nossos próprios desejos, as vontades, que vão, Senhor, influenciar a nossa vida. Mas sim, Senhor Deus, a Tua glória se nos invade. Que nós possamos ter o caráter de Cristo. Que seja Natal, que seja paz, que seja alegria, que seja até o amor. Senhor, que seja visível que somos filhos Teus, Senhor. Que nós temos paixão por Ti, Senhor, pelas almas perdidas. Senhor Ventúcio, Deus, renovar essa aliança que nós temos contigo. Também renovar a nossa aliança, Senhor, que nós temos com a casa de Deus, com a igreja local. Que nós possamos ter fidelidade, compromisso, Senhor. Oh, Deus, Senhor, renova-nos, Senhor. Que nós não nos igualamos, Senhor, aos princípios deste mundo. Mas nós fomos comprados por um preço tão alto, Senhor. Daquilo que Jesus fez por nós. Já só que Ele veio aqui na terra. Senhor Deus, que Ele veio como homem, Senhor. Oh, glória. Quanto milagre, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que nós podemos crer, Senhor Deus, na Tua palavra. Que nós temos a Tua palavra. Que ela nos ensina a cada dia. Ela nos reaviva. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por este Natal. Glória, glória, aleluia, Senhor. Honra e glória seja dada a Ti. Obrigado, Senhor. E nós também entregamos este dia nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.